E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel e no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo como instalar mods no Stardew Valley para PC. Então a gente vai aprender nesse vídeo a baixar o SMAPI, que é o responsável por gerenciar esses mods. A gente vai aprender como usar o site do Nexus para baixar todos eles e também vamos entender como atualizar esses mods e resolver alguns problemas quando aparecem aquelas linhas coloridas. Eu acho que vocês já sabem. Então fica aqui até o final, tá bom? Já se inscreve no canal também para você não perder nenhum vídeo como esse. Então bora para o vídeo. Primeiro passo, a gente vai baixar o SMAPI. Eu vou usar o próprio site do Nexus, mas eu vou deixar também na descrição o site oficial deles, tá bom? Então assim que você acessar o site, faz o seu registro, tá bom? Ou o login, se você já tiver uma conta. Ele vai pedir ali seu e-mail, uma senha, tá bom? E vai salvar aqui para vocês. Então aqui embaixo a gente vai acessar essa segunda opção e aqui a gente vai ver todas as versões do SMAPI. A gente vai baixar a mais atualizada, que no caso aqui é a 4.3.2, tá bom? E aqui a gente vai apertar em download manual. Feito isso, ele vai abrir essa página. A gente vai colocar aqui em download lento, mas é rapidinho, vocês vão ver. E aqui ele já vai começar a fazer o download para você, senão você aperta aqui para ele iniciar o download. Então assim que fizer o download, você vai procurar essa pasta que a gente acabou de baixar. Você vai clicar com o botão direito nela e vamos precisar extrair essa pasta. Então a gente vem nessa opção aqui, extrair para o nome da pasta. Então ele vai criar uma pasta para a gente. Aqui a gente abre essa pasta que ele criou. E aqui dentro você vai escolher qual é o seu computador. Se você usa o Linux ou Mac ou Windows. Então você vai escolher a opção que você usa. No caso, como eu uso o Windows, então eu vou apertar nele. Então ele vai aparecer essa tela aqui para você. E ele vai estar perguntando aonde que ele vai adicionar o SMAPI. Como o meu é pela Steam, ele já dá o caminho aqui. A gente vai acessar o número 1. Mas se o seu estádio Vale não for da Steam, você precisa colocar o caminho aonde está o seu jogo. Então eu vou colocar aqui o número 1. Dá Enter. E aqui ele vai perguntar se a gente quer instalar ou desinstalar o SMAPI. Então no caso, a gente quer instalar. Então a gente vai acessar o número 1 de novo. E dá Enter. Então aqui está mostrando que deu certo a instalação. Ele gerou esse código aqui para a gente. E a gente vai copiar ele. Vem aqui até a porcentagem. Você coloca Ctrl C para copiar. Então vamos abrir aqui a Steam. Procurar o estádio Vale. Geralmente ele está lá embaixo. Em ordem alfabética. Você vai clicar com o botão direito em cima dele. Vai clicar aqui em propriedades. Opções de inicialização. Então a gente vai clicar aqui. E a gente vai colar o código que a gente pegou lá naquela aba anterior, tá bom? Aí para que serve esse código que a gente colocou aqui? A gente vai dizer para a Steam. Que quando a gente clicar no jogo. Ele vai abrir com o SMAPI. O jogo ele não vai abrir a versão original. Mas sim a versão com o SMAPI ativado. Que é onde a gente vai colocar os nossos mods. Você consegue jogar pela Steam e ainda contar as horas de jogo. As conquistas e outras coisas. O segundo passo. A gente vai baixar os mods. Que a gente quer colocar lá dentro, né? Do estádio Vale. A gente também vai usar o site do Nexus. E eu vou deixar também na descrição, tá bom? Aqui a gente vai selecionar o jogo, né? E aqui nessa lupa a gente vai procurar o mod. Que a gente quer baixar. Eu vou colocar aqui o mod CJB. Esse aqui, ó. Cheats menu. Então aqui embaixo a gente vai procurar aqui os arquivos. E a gente vai também achar a versão mais atualizada do mod, tá bom? Nem sempre ele vai estar aqui no topo. Às vezes ele pode estar um pouquinho mais embaixo. Então você dá uma olhada nisso. E geralmente ele já diz o que é que a gente vai precisar. Para conseguir jogar esse mod. Ele está falando que precisa do SMAPI. Nessa versão 4.1.10. A gente vai clicar aqui em download manual. Então como a gente já tem, né? O SMAPI. Ele vai funcionar direitinho. Tem alguns mods que precisam de outros mods. Para conseguir funcionar. Fica de olho nisso. Porque senão ele vai aparecer ali que vai dar erro. Não vai conseguir rodar o seu mod. Então a gente vai iniciar o download. Vamos colocar aqui download lento. Esperar um pouco. Até ele baixar. Então aqui ele já fez o download do mod. A gente vai clicar de novo nele. Com o botão direito. Aqui embaixo. E vamos clicar em extrair. Para a pasta. Com o nome do mod. Aqui a gente vai abrir a pasta. E essa pasta aqui a gente vai copiar ela. Tá bom? A gente vai apertar ctrl c. Agora a gente vai precisar colar essa pasta do mod. Lá na pasta mods do Stardew Valley. Para isso a gente pode abrir a Steam. A gente acha o jogo. Clica com o botão direito. Vem aqui em gerenciar. E aqui a gente pode colocar explorar arquivos locais. E aqui ele vai mostrar a nossa pasta mods. A gente vai achar tanto o aplicativo da Steam. Como o SMAPI também. O Stardew Valley modificado. Como vocês podem ver aqui. Esse aqui é o da Steam. E esse aqui é o nosso API que está modificado. Tá bom? Se você quiser acessar essa pasta sem entrar pela Steam. Também tem um caminho. Mas é um pouquinho mais longo. Tá bom? Você vem aqui né? Este computador. A gente vai clicar aqui. Aqui a gente vai acessar essa parte. Arquivo de programa 86. Vamos lá para o final. Achar a pasta Steam. Aqui embaixo a gente vai acessar Steam Apps. Mods. Lá em cima o Common. Aqui a gente vai procurar a pasta do Stardew Valley. Aqui. E chegamos naquela parte que a gente estava. Onde vai mostrar essa pastinha mods. Onde vai ter o aplicativo da Steam. E vai ter o Stardew Valley modificado também. Então aqui nessa pasta mods. A gente vai clicar nela. E é onde a gente vai colar o nosso mod. Que a gente copiou aquela pasta. Lembra? E todo mod que você baixar. Você vai extrair a pasta dele. E você vai colocar aqui dentro dessa pastinha. Mods. Tá bom? E aqui a gente já pode estar iniciando o nosso Stardew Valley. Aqui eu coloquei um atalho também. Para ficar mais fácil. Como a gente colocou aquele código. O Stardew Valley ele já vai abrir. Com o SMAPI. Tá bom? Modificado. Então a gente já pode clicar aqui direto. Se não você vai lá manualmente. Acha aquela pastinha. E você acessa o aplicativo do SMAPI modificado diretamente na pasta. Tá bom? Aqui ele vai abrir essa tela. Porque ele vai estar carregando todos os mods. Geralmente quando aparecem aquelas linhas vermelhas. É porque está faltando alguma coisa. Para aquele mod funcionar. Como a gente tinha falado né. Alguns mods precisam de outros mods. Ou algum aplicativo ali específico. Para ele funcionar. Então ele vai dar um aviso aqui. Para você baixar esse aplicativo. Tá bom? Então a gente vai abrir aqui. E dar uma olhada né. Se está funcionando direitinho. Então abre o jogo. Joga um pouquinho ele. Para você já carregar algum mundo. Aqui eu já tenho um. Aqui esse mod. Se não me engano é a letra P. Para ele abrir. É isso mesmo. Menu. Menu de trapaças. Você já está vendo. Então aqui ó. Jogador. Vida infinita. Energia infinita. Meu Deus. Isso aqui. Seria maravilhoso né. Porque uma das coisas que mais me irrita nesse jogo. Qualquer coisinha que você faz. A vida já está lá embaixo. Às vezes você. Nem queria usar uma ferramenta. Usa. E está perdendo a sua energia. Nossa. Isso me dá uma raiva. Bora ver se está funcionando esse mod aqui. Bora ver na prática né gente. Então vocês podem ver que a vida está ali. Intacta né. Nossa. Isso aqui é maravilhoso. Agora vamos falar como é que a gente faz. Para atualizar o mod que a gente tem abaixado. Eu baixei aqui uma versão bem antiga. Do CJP Sheets. O mesmo mod que a gente estava usando. Versão 1.10 dele. E eu vou abrir aqui para vocês. Para mostrar a mensagem que aparece. Tá bom. Então aqui ó. Ele já carregou um mod. Que a gente colocou. Deu erro nessa linha vermelha. Aqui está falando que o mod não é mais compatível né. Porque a versão é muito antiga. Então não é mais compatível com o jogo. E aqui deu uma linha roxa. Que pede né. Para a gente atualizar esse mod. Para a versão mais recente. Então a gente pode fazer de duas formas né. Ou você pesquisa pelo nome do mod. Que aparecer aqui. Você vai lá no site do Nexus Mods. Procura pelo nome do mod. E baixa a versão mais recente. Que no caso ele está pedindo para baixar. A versão 1.39.0. A gente mais fácil aqui. A gente copia né. Esse link. E cola. E aqui ele já dá direto né. Na página do mod. A gente vai procurar arquivos. E procurar a versão mais recente. Daí você vai fazer o download. Da mesma forma. Você vai fazer o download. E vai extrair a pasta. Então você vai procurar a pasta do mod atualizado já. Lembra que era a versão 1.39.0. Essa versão aqui. Essa aqui é a versão antiga. Essa aqui é a versão atualizada. Então a gente vai copiar. Ctrl C. E a gente vai colar. Lá naquela pasta dos mods. Então aqui nessa pasta dos mods. Vai estar a versão antiga. A gente vai dar o Ctrl V aqui. E a gente pode excluir. Essa pasta aqui antiga. Ou as vezes ele aparece para substituir o arquivo. Então você pode clicar nisso. Substituir o arquivo. Que ele automaticamente. Vai apagar a pasta antiga. E vai substituir pela nova. Então bora abrir aqui de novo. Para ver se deu certo. Aqui a gente já atualizou. O nosso mod. Bora ver se ainda aparece né. Algum erro. Alguma coisa. Prontinho. Então aqui. Ele já resolveu né. O problema né. O que estava pedindo. E fez a atualização. Então é isso pessoal. Esse aqui foi o tutorial de hoje. Se esse vídeo conseguiu ajudar você. Deixa aqui nos comentários. Tá bom. Deixa o seu like também. Isso ajuda muito. Muito o canal. Qualquer dúvida. Pode deixar aqui também. Que eu vou estar lendo. Vou estar tentando ajudar vocês. Então é isso. Valeu demais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.